Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Que vocês estejam todas bem, tudo na paz do Senhor Jesus, tá bom? No vídeo de hoje eu preparei para vocês o passo a passo desse lindo laço, gente, ó, laço amor, tá? Com esse gravatinho embutido no tema escolar. Volta às aulas, tá chegando, então não deixe de fazer a sua coleção, tá bom meninas? Ó, usei fitas simples, né, de gorgurão. Eu trouxe para vocês a opção dois em um, tá? Porque gente, ó, no início das aulas, ó, biquinho de pato que encaixa no arquinho, tá? No início das aulas a mamãe sempre vai levar a princesinha com o cabelo solto, né? Só que aí chega no meio do ano vem aquele probleminha básico que é os piolinhos, né? Começa a surgir os piolinhos e com certeza a mamãe vai querer prender o cabelo da princesa e aí ela vai poder fazer o uso somente do bico de pato, tá bom? Porque se fazer direto no arquinho é capaz dela perder esse arco, né? Então dê para ela essa opção de dois em um, tá? Ó, fiz esse vermelho bem bonito, fiz também aqui de outras cores, tá? Fiz o amarelo, olha que lindo meninas, também com a opção de dois em um, tá? E por último eu fiz aqui, ó, o azul, tá? Gente, esse azul tá maravilhoso, né? Bem cara de escola. Também com a opção dois em um, tá bom? É um laço fácil, não é difícil, é só prestar atenção que vocês vão conseguir fazer, tá? E aí, estão gostando da dica de hoje? Eu te convido a deixar o seu like, tá bom, gente? Deixa o seu gostei para apoiar aqui o canal, tá bom, gente? É de graça. Se você não é inscrito, inscreva-se, toda semana eu trago vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Aulas gratuitas e de qualidade para você estar aprendendo a fazer os seus laços, tá bom? E vamos para o passo a passo dessa fofurinha. Eu vou adaptar esse lacinho num arquinho dois em um, então, ó, eu já tenho aqui um arco encapado, tá bom? Esse arquinho aqui é da marca Sanding, super indico para vocês, tá? É aquele que o acabamento é aqui por dentro, tá bom? Eu vou adaptar ele com a fitinha de número dois. É bom também com a de número cinco, tá? Mas eu não tenho a de número cinco no momento, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como tá já adaptando ele, tá bom? Ó, o meu arquinho, gente, é de... Deixa eu dar a medida para vocês, tá? Tá? Circunferência de trinta e oito centímetros, tá? Maravilhosa, Tiara, para a gente estar trabalhando. Vou pegar aqui, ó, vou medir quatorze centímetros da ponta até em cima, tá? Quatorze centímetros, tá bom, ó? Vou posicionar um alfinete aqui, só para marcar aqui para mim, tá? Ó. E aqui com a fitinha de número dois, eu vou começar a fazer aqui o elo para adaptar o lacinho, tá? Ó, colinha bem quente aqui, ó, aqui por baixo, na direção do alfinete, tá bom? E vou colar aqui a minha fita, pressionando bem, tá? Ó, pressionei, já posso tirar o alfinete. Vou dar aqui, ó, a voltinha aqui no arco, sem apertar muito, tá? Vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato, para ficar um elo abertinho quando eu for adaptar o lacinho. E vou colar mais nas partes de baixo, tá? Ó, mais colinha quente aqui. Tem que estar bem quente, tá, meninas? Ó, aperto bem aqui embaixo, tá? O elo já tá formado, ó, com a distância que eu vou querer para encaixar o biquinho de pato. Então, eu vou dar aqui mais duas voltinhas, tá? Para ficar um elo bem firme, né? Bem forte. Ó, dei duas voltas, tá bom? E vou dar a terceira e finalizar, sem apertar muito aqui em cima, tá? Tá, pessoal? Ó, medi. Eu vou finalizar aqui na parte de baixo, ó. Então, eu já posso cortar a fita. Vou selar também. E vou finalizar aqui embaixo. Do mesmo jeitinho, tá? Colando com a colinha quente aqui na parte de baixo. E segure bem pra colar, tá bom? Ó, sobrou aqui um pedacinho de fita, você pode fazer assim, ó. A gente pode pegar, dar uma seladinha, aquecer bem e encostar, que vai ficar bem grudadinho, tá vendo? E o acabamento vai ficar na parte de trás. O arquinho adaptado para dois em um já tá pronto, viu, meninas? Bem facinho, né? Agora, para o nosso laço, eu vou utilizar aqui, para a base, uma base spike, tá bom? Eu vou usar três pedacinhos, tá? Para a base spike, pode ser a base aí da sua preferência, tá bom? Três pedacinhos de fita de número nove, ó. Medindo aqui, 14,5 cm, pra gente tá fazendo a base spike, tá? Lembrando, meninas, que todo o material que eu vou usar aqui, no vídeo de hoje, tá bom? Vocês encontram na loja Teca Fitas. É a loja parceira aqui do canal, tá? Vocês encontram o arquinho da Sanding, vocês encontram apliques variados no tema de volta às aulas, tá bom? Biquinho de pato, tudo, tá? As fitas Sanding, são umas fitas maravilhosas, que você também acha lá na Teca Fitas, tá? As cores que eu tô usando aqui, pra fazer o lacinho de hoje, ó, vai ser o branco, que é o 05. E esse amarelo bem bonito, que é o 515, já tá aqui no finalzinho. É um amarelo bem bonito, pra tá usando aí, nas voltas às aulas, né? Tem colégio que tem o uniforme amarelo. Material para laços Teca Fitas, tá bom? Usa o cupom de desconto da Rafa Lacinhos, que vocês ainda vão ter aí um descontinho no final, tá bom? Ó, pro spike, eu faço assim, meninas, ó, eu junto as três fitas, tá? 14,5 cm, tá bom? Prendo aqui no meio com um bico de pato. E vou dobrar as pontinhas, tá? Bem direitinho. E vou cortar na diagonal, montando aquela bandeirinha de festa junina, né? Ó. Tem que ser bem precisa e usar uma tesoura bem afiadinha, tá? Ó. Fiz aqui um lado da minha bandeirinha, tá vendo? Já cortei as três juntas. Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado da pontinha, tá? Prontinho, ó. Selei as pontinhas, tá? Agora eu vou pegar aqui as fitas, vou dobrar no meio. Não precisa marcar, tá? Eu só vou prender aqui um alfinete no meio certinho, tá bom? Ó. Tá aqui no meio, vai ficar assim, tá vendo? Agora eu só vou girar. Eu vou girar a primeira e a segunda fitinha, ó. Deixando as pontinhas bem encostando uma na outra, tá? Vou acertar aqui do outro lado também. Vai ficar desse jeito aqui, tá vendo, pessoal? Ó. E agora, eu vou fazer aqui o alinhavo. Seguindo a reta aqui que tá o alfinete. Caso você tenha dificuldade, é só dobrar e marcar no meio, tá? Eu vou dar aqui um total de oito pontinhos, ó. Oito picadinhas de agulha, tá? Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Totalizando quatro pontinhos completos, tá? Ó. E agora é só franzir, tá bom? Franze e dá o arremate. Já tenho aqui a minha base spike pronta, viu? Bem perfeitinho, bem bonitinho. Vou reservar aqui a minha base spike, tá bom? E agora, vamos partir pro laço amor, né? Pro lacinho principal. Eu vou precisar aqui, meninas, ó. De dois pedacinhos, tá bom? Ó. Dois. Fitinha de número nove, tá bom? Ó. Branquinho. Fitinha de número nove, de trinta e oito milímetros, tá bom? Medindo apenas nove centímetros, tá? Pra gente fazer o laço gravatinha que vai ficar na frente, ó. E eu vou usar aqui oito pedaços, tá? Oito, porque eu estou usando aqui duplo, tá? Ó. Eu já selei uma na outra. Vou usar o amarelo e o branco, tá? Então, serão oito pedacinhos da fita de número nove também, tá, ó. Medindo aqui quatorze centímetros, tá? Oito pedacinhos com quatorze centímetros, tá bom? É, eu vou pegar aqui, ó. Essas três é pra um ladinho do laço e essas três é pra um outro ladinho. Eu vou pegar aqui, ó, a fita e vou arrumar desse jeitinho aqui, meninas, ó. Amarelo na frente com o branco atrás. Amarelo na frente e o branquinho atrás, tá vendo? Vou pegar o branquinho também, ó, de oito, de nove centímetros. Vou colocar tudo aqui, ó, um rente bem pertinho do outro, tá? Deixa tudo organizado. E vou selar tudo junto, tá bom, ó? Pega aqui o isqueiro e vamos selar, tá? Selei, tá? Vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Aí eu vou virar, ó, vou virar de cabecinha pra baixo. E vou marcar o meio, gente. Esqueci aqui, ó, nesse branco, onde a gente selou aqui, ó, assim, vocês dobram, tá, no meio. E marca o meio aqui bem no branquinho, tá? Pra gente saber aqui, ó, o meio. O meu queimou um pouquinho mais, mas não tem problema, ó. Marquei o meio, tá? Vou virar de cabecinha pra baixo agora. Essa parte aqui, essa fita da frente que a gente selou, a gente deixa ela esquecida por enquanto, ó. Põe um biquinho de pato aqui, tá? Ó, vai ficar assim. Nós vamos trabalhar com essas quatro fitas aqui, tá? Vou pegar, eu vou dobrar assim pro lado, ó. Dobrei pro lado direito primeiro. Essa parte aqui tem que ficar, meninas, com quatro centímetros e meio, tá, ó. Eu dobrei certinho, ó. Quatro e meio, tá bom? Então, vou pegar, vou trazer assim, ó, por trás, tá vendo, ó? Desse jeitinho aqui. Vou subir a minha fita branca e trazer, ó, pra cá, pra frente a dobradura, ó. Deixando bem certinho aqui na marcação do meio que a gente marcou, ó. Aí, prende aqui com o biquinho de pato. Viu? Agora, meninas, ó, eu vou dobrar essa parte aqui pra frente rapidinho, tá bom? E vou dobrar essa outra fita aqui, né? Vou dobrar agora pro lado esquerdo, ó. Dobrou pro lado esquerdo. Bem na direção aqui, ó. Da outra dobradura, tá vendo, ó? Bem na direção. Vou dobrar para trás, ó. Dobrou pra trás, viu? E vou soltar a branquinha e trazer a dobradura aqui pra frente, ó. Dobra, traz aqui pra frente, tá bom? Ajeita. Vai ficar assim, desse jeitinho, ó. Agora, é só pegar aqui, se quiser, pode dar aqui uma seladinha. Selei essa parte. E vou trazer agora, gente, essa fita aqui pra frente, ó. Só isso. Deixando ela na direção aqui da fitinha de trás, né? Que tá aqui no meio, ó. Essa daqui é a parte de trás, tá? E essa aqui é a parte da frente, ó. Que vai ficar assim, tá vendo? Só pegar aqui agora. Ou você sela tudo isso. Ou você apenas vai prender aqui com o bico de pato, ó. E já tenho aqui uma pecinha pronta, tá vendo? Eu vou fazer a outra aqui com vocês também, tá? É a mesma dobradura, o mesmo jeitinho, tá? Ó. E aí E aí E aí e agora meninas aqui para o alinhavo tá eu vou dar aqui aqui um total de oito picadinhas de agulha tá que vai totalizar quatro pontos completos tá eu vou começar aqui nessa parte serão duas picadinhas ó uma duas tá bom ó dois três aqui ó pegando nessa parte aqui ó três tá bom ó o quatro aqui meio que vindo aqui para o meio da fita tá quatro o cinco um pouquinho mais larguinho certifique-se de que vocês estão pegando todas as fitas ou cinco os seis aqui ó pegando nessa pontinha aqui tá vendo ó seis e aqui ó sete e oito tá bom ó foram oito picadinhas de agulha tá bom ó atrás vai ficar assim tá bom agora é só franzir aqui a pecinha franze com a ajuda dos dedos porque é bastante fitinha tá ó vai ficar quatro gominhos tá vendo ó desse jeitinho aqui tá aqui no que não vai ficar esse buraquinho aqui tá e agora é só arrumar aqui ó as partezinhas voltar com a linha agulha e dá o nozinho tá prontinho meninas ó e já tenho aqui uma pecinha pronta tá mesmo procedimento de alinhava o número de pontos vocês vão fazer com a segunda pecinha tá bom prontinho ó com as minhas duas pecinhas prontas né iguais o alinhava igual tá gente só pegar aqui agora com a colinha bem quente ó coloca a cola aqui no meio tá e une as partes segurando bem tá para colar prontinho pessoal ó colou e tá pronto aqui o lacinho olha que lindinho que tá esse modelinho né bem fácil bem rápido e bem bonito ó agora eu vou pegar aqui ó um bico de pato já deixei ele encapado tá é um biquinho de pato que mede de sete centímetros e meio tá é um biquinho grande e agora só fazer aqui a junção das peças né a base com spike o biquinho de pato tá bom prontinho meninas ó finalizei aqui embaixo tá o lacinho já está com acabamento legal só arrumar aqui ó o spike tá bom e arrumar aqui o lacinho né ó com o lacinho pronto ó já tá com o biquinho de pato tudo bonitinho eu vou pegar aqui um aplique tá eu tenho esse daqui de abc da reguinha ó e vou colar aqui do ladinho do gravatinha né pra que o meu detalhe aqui no meio não suma então eu vou colar bem aqui com a mm bond tá bom prontinho meninas ó deixei aqui ó o biquinho de pato segurando pra mim né o aplique e tá bem coladinho tá bom pessoal olha só um assim bem simples fácil de fazer e uma gracinha agora para voltar às aulas né tá aqui prontinho no bico de pato vocês podem arrumar ele aqui ó na nuvenzinha tá deixa ele arrumadinho se quiser jogar um fixador pode também né para dar uma definida aqui no spike e vocês podem já ó lembra do arquinho ó só pegar o laço tá com cuidado e encaixar no arquinho gente ó encaixou o spike ó desce tá para tampar um pouquinho o bico de pato e olha isso gente fica uma gracinha e com duas opções aí para sua cliente né ou no arquinho ou no biquinho de pato tá bom ó e tá pronto pronto aqui o nosso vídeo de hoje tá bom esse laço escolar bem bonito com a opção do arquinho né fiz o amarelo fiz aqui ó o vermelho e vocês podem tá fazendo de várias cores tá bom conforme o uniforme escolar aí da sua região e olha o azul gente que azul maravilhoso né ó todos com opção de arquinho tá bom meninas o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado tá não esqueça aí do like se você não é inscrito inscreva-se tá bom e até o próximo vídeo com mais dicas e laços bem lindos para vocês e aí